Oi, Emily aqui de novo pra falar sobre a segunda parte da coleção de Senhor dos Anéis da Eagle Moss. Só pra lembrar rapidinho o que foi falado lá no primeiro vídeo de A Sociedade do Anel, foram 184 figures no total lançadas na Gringolândia, mas aqui no Brasil foram vendidas só 83. Então um dessas 83 foram divididas em 3 vídeos, então esse aqui é o segundo vídeo que fala sobre as figures que aparecem no filme de As Duas Dois. Todas as figures são feitas na escala de 1x29, com suas exceções, todas em resina metálica e pintadas à mão. Começando então as figures aqui com Gandalf the White na Floresta de Fangorn, é um ótimo exemplo de como os figures estão muito mais legais agora do que estavam no outro vídeo. Então um grande Gandalf, zero defeitos. O Legolas em Helms Deep, sua clássica pose de batalha, grande Legolas, só o rosto dele que não deu muito certo, então tem que deixar ele tipo assim e fica ótimo. Faramir, o Faramir foi o início da coleção, porque a ideia original é que eu só ia comprar ele, e aí alguma coisa deu errado, eu comprei tudo, porque quem precisa de autocontrole, não é mesmo? Então a melhor figure, perfeita, a minha favorita. Esse é o outro Faramir, Faramir contando pro Frodo e Sam que o irmão dele morreu, obrigado por lembrar a gente disso, Faramir. Não foi forte o suficiente a cena. Então é esse Faramir, cheio de detalhes, mas o rosto dele deu muito errado. Uau, deixa eu olhar assim pra ficar bonito. Gollum! Eu não sei qual dos dois Gollums tá mais horrível, então é uma disputa que é acirrada. Nossa, esse Gollum, eu não sei porque a boca dele tá preta e parece que o rosto dele tá derretendo. Ah, terror ambulante. Ou esse outro Gollum, o Gollum que tá com a cara que quando você abre a câmera frontal e você toma um susto. É esse Gollum aqui, cara de desespero. Só tá horrível. Outro Gollum, isso aí. Passando aqui pro pessoal de Rohan com o King Thelden. Olha só. Os detalhes da roupa dele são lindos. Tá incrível esse Thelden, não? Lindíssimo. Ótimo. E aí tem o soldado de Rohan. Poxa, o escudo dele. A cota de malha. Essa capa. Eu adoro as capas, são muito legais. Capacete. Incrível o soldado, mas ele é um pouco mais laranja do que ele deveria ser. Tudo bem. O Grima Wormtongue. Sendo gótico, suave aqui. E ele tem uma falha de pintura no nariz que faz ele parecer que ele tá com a rinite atacada. Olha só. Tipo, ah, meu Deus, eu estava espirrando. Pera, cadê o meu lenço? É, Grima. Um fazendeiro de Rohan. Fazendeiro, suave esse cara. Muito tranquilo. Ó, a cota de malha dele é mó legal. Só que é quando eles já estão em Helm's Deep. Grandes detalhes, esse cara. E o menino Haleth. O menino Haleth em Helm's Deep também. Quando o Aragorn tá muito tipo, ô menino, deixa eu ver essa espada aí. Eu adoro. E aí ele pega a espada e é muito tipo, nossa, cara, que lixo. Mas isso aí tá ótimo, você super vai sobreviver à batalha. Boa sorte. Ó, mó bonitinho ele. E aí o príncipe Theldred. Olha só. Por que ele é tão, tão bem detalhado? Poxa, as melhores figures. E é tipo, o cara morto. Nossa. Ele só é muito bonito. Uai, incrível ele. Passando aqui pra esse cara, que é parça do Faramir lá em Osgiliath. Sim, eu quebrei ele, peço perdão pelo meu vacilo, mas eu não vou comprar outro. Então tá tudo certo. Eu tô feliz com ele assim, olha só, ele continua legal. Excelente, só ignorar. E aí tem esse arqueiro Galadrim, que aparece lá em Helm's Deep pra ajudar o pessoal de Rohan. Olha só que bonitinho. Poxa, o type da roupa dele aqui é mó legal. Ó, esse manto é incrível também. Aí tem essa estátua de um rei de Rohan. Onde, se ele aparece em Edoras, se ele aparece em Helm's Deep, não tenho certeza, procura lá. Mas ele é mó legal, mó bem feito. Por que as estátuas são tão legais? E passando aqui, passando aqui para Treebeard, o Barbárvore. Poxa, impecável. Não tinha como errar também a pintura dele, né? Mas ficou incrível. Grandes detalhes. Ó. Uma das melhores figures que tem. Aí tem esse fantasma do pântano. Caraca, ele é muito legal, ele é muito bem feito. Nossa, olha só esse degradê nessa pintura. Ai, que chique. Então, tipo, é, ele aparece lá quando o Frodo cai na água. Imediatamente depois do Gollum falar que não era pra entrar na água. Olha só. Maravilhoso. E aí o Uruk-hai. Esse Uruk-hai com a bandeira que aparece em Helm's Deep. Cara, a bandeira dele é incrível. Olha só. Grandes detalhes. Todos os Uruk-hai são legais. E meio que eles usam sandália. Eles são... Ó, gracinha. O Warg-Rider. O Warg-Rider é a terceira edição especial que tem. Ele só é muito fofinho. Eu acho os Warg muito lindos. Que coisinha fofa. Mas esse Warg aqui que tá aí, ele tá meio verde. Não tá certo não essa cor. Mas, ó. Lindo. E tem esse outro Uruk-hai. Mais Uruk-hai. É o último Uruk-hai que tem. Então tudo bem. Olha só. O capacete dele é engraçado. Mas e esse erro de pintura aqui embaixo? É, ele também usa sandália. Ó. Aí tem esse Uruk. Onde aparece esse Uruk. Esse Uruk está numa cena estendida. Onde encontram o Theodred quase morto. E esse Uruk está morto no chão. E eu acho que é o capacete dele que o Amor pega. Ó. Pra quê, né? Por que ele tá aqui? Crenque. Cara que tão entrando lá em Mordor. Quando o Frodo e o Sam estão lá. E eles tão muito tipo. Nossa, a gente vai entrar aqui. E o Gollum finalmente revela que existe outro caminho. A armadura dele é incrível. É muito mais legal do que a armadura de todo mundo. Olha só. Detalhes. Lindo. E tem esse Uruk lenhador que aparece em Fangorn. Cara, esse Uruk. Qual é o motivo desses piercings? Nossa. Terra-média não sabe lidar com tanta rebeldia. Qual é o desse Uruk? Por que produção? Por que fizeram isso? Ah, não dá pra levar esse Uruk a sério. Ele é incrível. Perfeito. E aí, o último. Último. Esse cara aqui. Que era o cara que tava montado no Uruk. Esse Uruk. Alguém me explica qual é a da calça dele. Por que essa calça? Onde ele tava antes de ir pra batalha? Ele tava tipo numa boate. Mas tudo bem. Ah, ele é muito bom. Ai, meu Deus. Uma vez que você vê essa calça, você nunca mais consegue prestar atenção em mais nada. É um momento pra admirar ele. Ó. Ok. Chega. E é isso aí. Essas são todas as figures que aparecem em as duas torres. Se você tem interesse em fazer a sua coleção, você pode olhar o site oficial da Igomoss. Você pode olhar Submarino, a Saraiva, a Amazon, a Comics Bookshop e o grupo que tem no Facebook sobre compra, venda e troca dessas figures. Não esquece de deixar seu like, de fazer seu comentário, de curtir o canal. E se quiser me seguir no Instagram pra ver foto de gato, tem aí em algum lugar. E é isso aí. Até o próximo vídeo. Tchau.